E aí galera do YouTube, eu sou o Joy do canal Mangatube. E galera, dessa vez com vocês mais um vídeo de review, trazendo a review de um mangá lançamento da editora Panini e um mangá que vocês pediram demais, pelo amor de Deus. Não sei que vocês estão tão entusiasmados aí pra saber a minha opinião sobre Mieruko-chan. Então se você quiser saber qual foi a minha opinião a respeito desse mangá e quem sabe a minha opinião te ajude a decidir se você compra ou se você não compra, continuando o vídeo que após a vinheta vou falar tudo o que vocês precisam saber. E como sempre a gente começa com aquele resuminho da obra sem dar muitos spoilers, né? Do que se trata Mieruko-chan? Certo dia, a Miko de repente se tornou capaz de ver espíritos e assombrações por aí. Sendo que as pessoas comuns não conseguem enxergar. Só que ela finge que não os enxerga pra acabar não chamando a atenção. Só que muitas vezes isso acaba causando o efeito contrário. E pra piorar, a Miko, ela tem uma amiga que tem uma aura muito forte e que essa aura acaba atraindo os espíritos pra ela. E aí o que vai ser de ambas? Só lendo pra saber. Ah, eu achei o mangá legalzinho, não é assim, nada extraordinário, não foi nenhuma leitura nossa, me marcou, me fez rir pra cachorra. Não, mas foi legal. É uma leitura que te distrai. E por mais assim que eu fale, né, que a história tem espíritos e assombrações, ela é uma história voltada pra comédia. Como eu disse, não dei risadas assim. Tem uns momentos que eu achei engraçadinho, mas nada demais. Mas eu curti a proposta de tentar fazer comédia utilizando de um tema que muitas vezes é usada pra causar o efeito contrário, né? Eu achei os capítulos bem construídos. Gostei também que o autor, ele soube de alguma forma amarrar os acontecimentos. Então ele consegue trazer algo pra gente descontraído e ao mesmo tempo linear. O último capítulo dessa história, ele é bem legal. Ele trouxe alguma coisa que eu não esperava de forma nenhuma que acontecesse, né? Ele conseguiu me surpreender. Ele também traz um Etch assim, bem nada a ver, gente. É bem... é muito forçado. Mostra assim o Etch com aquelas poses, né? Mostrando também o sutiã das personagens. Mostra também o desenho do sutiã dentro da camisa, né? Pelo que eu percebi, isso era mais usado no começo da história. E com o tempo vai meio que desaparecendo, sumindo ou sendo usado bem pouquinho. Mas, pra você que não gosta de Etch desnecessário, saiba que nessa história tem. O roteiro, ele é bem fácil de entender. A comédia, né, ela usa tanto o próprio texto pra fazer a gente rir, quanto também as caras e as caretas que as personagens fazem. O traço do autor eu achei bem bonito, né? Ele é um traço que ele consegue se diferenciar. E os espíritos que ele desenha também são muito bons, são muito bem desenhados. Eles conseguem se destacar dos personagens humanos que estão vivos. Qualidade também tá bem bonita. Então a gente tem um mangá com capa cartonada e fosca. Detalhes em verniz e também detalhes em soft touch. Então aqui na capa tem alguma coisa escrita. E se você coloca a mão, você consegue sentir, né? Então isso que se chama soft touch. E tem detalhe em verniz aqui também. As páginas são em papel off-white. E tem uma página colorida em papel coucher no começo. Não tem problema de transparência excessiva. E também a encadenação dele tá bem boa. É um mangá confortável de ler, não tem página saindo, página gritando. E ele foi impresso lá na gráfica core print. O mangá tem cerca de 150 páginas. Então são menos páginas do que os mangás convencionais, que costumam ter 200. É uma obra ainda em andamento no Japão, com 7 volumes lançados até o momento. E aqui no Brasil a periodicidade será mensal. Ou seja, um novo volume saindo a cada mês. Ele custa a preço de capa R$ 34,90. E ele é voltado para um público mais 16. Por mais que ela tenha essa questão da comédia, é uma obra seinen. Então não se enganem, né? Geralmente voltada aí para um público mais adulto. Todo mundo que adquirir o seu volume 1 de Meru Kuchan vai ganhar também esse marca página aqui, bem bonito da série. E caso você queira adquirir aí a sua versão, lembra de usar o link do canal, tá aí na descrição. Lembrando que sempre que você usa o nosso link, você ajuda a gente de alguma forma. Se vale ou não vale a pena? Eu ainda tô muito na dúvida, assim. Eu acho que até entendo a euforia de vocês em querer saber a minha opinião. Porque ele não é um mangá chato. O plot no final me fez querer saber mais sobre a história. Porque eu achei que ia ser algo mais episódico. Mas como eu disse, o autor consegue amarrar bem a história. E eu acho que ele usou uma ótima estratégia no final desse capítulo para deixar a pessoa curiosa para querer comprar o próximo volume. E eu acho que ele vai usar muito dessa estratégia. Porque essa história é daquele tipo que você pode enjoar fácil. Só que o autor é inteligente. Eu já percebi isso aqui no volume 1. Ele usou muito o Et no começo para atrair o pessoal para a história. Porque a gente sabe que no Japão tem muito disso. Depois que ele conseguiu consolidar ali um pouco do público, ele já foi mostrando outras formas de narrativa. Outras coisas que ele poderia e que ele quer apresentar na história. Então acho que a euforia de vocês é muito por conta disso. A história, ela chega a ser inteligente. Eu estou atrás de um mangá de comédia para me distrair. Não sei se Myuru Kochan vai ser esse tipo de mangá. Eu confesso que eu fico curioso para querer continuar ali e saber o que vai acontecer. Mas ainda estou na dúvida. Eu quero uma comédia muito parecida com um Dr. Slump. Aquela comédia escrachada, bobinha, mas que ao mesmo tempo tem uma certa inteligência. Quem sabe aí com o tempo esse mangá se prove assim. Se você gosta desse tipo de história, se você quer uma comédia mais descontraída, um pouco mais diferenciada, é um bom mangá. Ele, de novo, gente, não é chato. Não é um mangá chato. Mas saiba que você vai ter esse mangá assim para ter realmente os seus momentos de descontração. Bom, pessoal, então essa foi a minha opinião a respeito de Myuru Kochan. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha valido a pena aí para você que estava torcendo para essa review sair logo aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí no vídeo, né? Caso você tenha gostado. Ele ajuda a gente pra caramba. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação. Coloca lá para receber todas as notificações sempre que sair um vídeo novo, né? Para você ficar sempre antenado com as reviews e com os demais vídeos aqui do canal. E deixa aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito de Myuru Kochan. Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo. Até aqui. Até a próxima. É isso aí. Até a próxima. 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 Tchau. Tchau.